Oi querida, aqui é a Thalita Nascimento, eu sou coach, escritora e sou especialista em ajudar mulheres e quero te convidar para acompanhar os primeiros acontecimentos da minha vida em 2017. Nessa série super especial eu quero que você pense sobre o que está acontecendo comigo e se por um acaso você se identificar, então você é minha convidada para uma aula ao vivo no dia 10 de janeiro às 20h. Dia 10 de janeiro às 20h eu vou te ensinar como sair dessa enrascada e como usar fundamentos de coaching para planejar, motivar e realizar em 2017. Se você quer participar dessa super aula, procura um link nesse vídeo e se cadastra e eu te vejo lá!